O Teu Espírito esblanda-se em nós, podemos ver o Teu Poder. O Teu Espírito esblanda-se em nós, podemos ver o Teu Poder. O Teu Espírito nos responde, responde agora ao vosso clamor. Te adoramos, ó Espírito de Deus. Espírito Santo, que o Teu tabernáculo seja aqui em nosso meio. Em nosso meio, suplicamos, ó Espírito de Deus. Espírito Santo, que o Teu tabernáculo seja aqui em nosso meio. Em nosso meio.